Família, amigos e fãs juntaram-se para um último adeus à esquiadora espanhola Blanca Fernández Ochoa, encontrada morta na última quarta-feira nas montanhas de Cercedilha, perto de Madrid. Blanca Fernández Ochoa, uma das grandes pioneiras do desporto em Espanha, desapareceu a 24 de agosto, perto da capital espanhola, numa região popular pelas caminhadas nas montanhas. Blanca Fernández Ochoa, 56 anos, competiu em quatro Jogos Olímpicos de inverno. Foi a primeira espanhola a ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de inverno.